E aí galera, a gente tá iniciando o vídeo pra vocês, mano, aqui no canal do Juninho da TRS Se inscrever no canal dele, mano, ativar o sininho Canalzão, mano, só zoeira de Free Fire, mano, ok? E no último vídeo dele, e comenta a hashtag bem-pensurado do droide Ganhará um salve no próximo vídeo Então falou, mano, vamos pro vídeo porque esse jogo está pica Fala aí, galera, meu nome é Vinicius, aqui do Cláudio Nunes Droid Galera, no vídeo de hoje, mano, estamos aqui com o CSP, beleza, mano Um jogo bem parecido com o Projeto Rezor Porque tem muita gente que não, tipo, tem que esperar a lançar o Projeto Rezor, né Isso aqui, mano, só uma gameplayzinha mesmo pra vocês ficarem ativosão Do outro jogo, mano, vai estar aqui na descrição Grátis, gratuito mesmo, beleza, mano, tá muito foda esse jogo E, tipo, é a cópia do Projeto Rezor, beleza Então falou, fui uma mini game pra vocês verem Pra vocês ficarem ativos